Tá aí, o teu ex-noivo, muito obrigado por você ter vindo. Agora convence ela aí, meu. Ô, Deixar, primeiramente eu quero agradecer a você por ter aparecido aqui no programa do João. Eu vim em consideração pelo programa. Você pode me dar sua mão? Não. Então, eu quero falar pra você que eu ainda te amo, tô arrependido, porque eu fiz aquilo, nem eu mesmo sei explicar. Não, depois de tudo que você fez, tudo que eu fiz pra você. Eu quero te pedir desculpa, entendeu? Eu fui egoísta comigo mesmo. Você só pensou em você. Eu sei disso. Depois de tudo que eu fiz por você. Mas eu ainda te amo. Vamos construir aquela família que a gente queria construir. Eu não tenho mais a confiança em você. Eu quero ter filhos com você. Eu quero ter filhos com você. Eu te amo. Isso é tudo pra mim. Não. Eu fui infantil, eu fui... Eu não vou ocupar nem meus amigos, sabe? Eu vou ocupar eu mesmo. Você pensou só em você. Eu sei, eu fui criança. Me desculpa. De verdade. Eu te amo. E você não teve nem a coragem de falar pra mim. Se eu não fosse ela, às vezes eu nem ia saber. Quando que você ia me falar isso? Eu não tenho como me expressar o que eu tô sentindo por você. Eu tô me colocando no seu lugar. Eu sei disso. Eu sei que você deve estar muito triste com isso, sabe? Não, depois disso não dá pra acreditar. Eu sei disso. Eu fiquei correndo atrás de você. Você me bloqueou no WhatsApp. Eu fui na porta da minha... Tudo que a gente construiu. A gente pode casar. Basta você me dar uma segunda chance. Segunda chance. Você deve ter uma opinião formada. Você veio aqui com uma opinião formada. Você não veio aqui à toa. Né? Você já sabe o que... Já sei. Já sabe qual é a tua decisão, né? Já. Então, antes de você dizer... Bom, não é fácil, né? Jovens, iam casar, aconteceu isso, atendente, joga futebol, chama atenção, pega no gol, tal e coisa. Aí, a mulher se empolgou. A mulher não era Maria Chuteira, não, né? Não, não, não. Aliás, eu odeio esse nome Maria Chuteira. Eu acho que é pejorativo às mulheres. Eu acho. Desculpa. Com todo respeito a quem fala isso, eu odeio que as pessoas falem esse vocabulário. Maria Chuteira, ou Maria Televisão, Maria o que for. É, cada um faz da vida o que quer. Agora, usar esses termos, eu acho um termo muito pejorativo, né? Não é legal. Tem toda mulher que vai a um estádio de futebol ou que vai ver que tem um jogador que é fã, fã de um jogador, fã de um artista, a pessoa está ali com interesse em ficar com a pessoa e se dar bem. Quer dizer, não é por aí, né? Existem todas as profissões, né? Existem todas. Então, vai ter também a Maria Médio, né? A Maria, como chama? Como chama? O médico usa? A Maria Bisturi? Não. O jogador é chuteira, a Maria Bisturi. Então, o médico é Maria Bisturi. Então, é um preconceito. Desculpa, mas é preconceito. Qualquer tipo de preconceito é deselegante, né? Não é bom? É isso aí. É. Não temos que respeitar mais as mulheres, nem todas. Como tem homem que não vale o que come, como tem homem que vale o que come. Como tem mulher que vale o que come. Tem mulheres maravilhosas também. Quer dizer, não pode botar tudo no mesmo balaio, né, gente? Precisa ter um pouco de respeito com as pessoas, né? Bom, qual é a tua decisão, então, Fátima? Olha, depois de tudo que ele fez, tudo que eu fiz pra ele, ele não levou em consideração. Ele terminou com tudo, nossos sonhos, nossos planos. Eu não vou perdoar. Você não? Eu não quero mais. Você não quer mais? Não. Você não acha que é muito recente? Tão apenas um mês? É recente. Você ainda deve estar magoada. Eu te amo ainda. Eu tô muito magoada. Se você me amasse, eu não tinha feito isso. Foi a escolha que você fez. Todo mundo erra. Mas a traição não é uma escolha. Você errou. Você quer o... Você não tem o que falar. É uma opção. Traição é uma opção. É, é uma escolha. Ele escolheu isso e... Ele escolheu trair. É. Na tua opinião. Na minha opinião. Depois de tudo que eu fiz. Bom, me diga uma coisa. Você não perdoa? Você não tá magoada? Tá com raiva? Eu tô muito magoada. Você não acha muito recente? Você não acha que isso pode reverter? Quem sabe mais pra frente? Ah, bom. Quem sabe mais pra frente? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Ok. Então, eu vou respeitar a tua... Aí, o teu momento aí de... De luto dessa situação. Vai lá. Vem cá, meu amigo. Ó. Ela deu uma brecha aí. Eu cutuquei e ela deu a brecha. Então, não tá nada terminado, hein? É muito recente. Eu vou atrás dela, João. Eu amo essa mulher, viu? Eu vou sim, viu? Agora, pelo amor de Deus, hein? Obrigado, viu, João? Quando você estiver agarrando lá no gol, não olha mais pra arquibancada. Obrigado, obrigado. Obrigado.